Death's Gambit foi lançado dia 14 de agosto para Playstation 4 e para o PC E o jogo tinha a promessa de se parecer muito com Dark Souls com alguns elementos de Castlevania Um jogo bonito aos moldes da pixel art Um jogo que traz uma atmosfera bonita e uma história interessante para toda a sua trama Eu sou o Hades e hoje nós iremos falar do Death's Gambit Um jogo que eu achei particularmente divertido, porém a sensação de estar jogando um jogo incompleto é constante Hoje nós iremos falar dos 3 pontos positivos do game e 3 pontos negativos pelos quais eu não gostei Inicialmente o Death's Gambit é um jogo estilo Souls-like com elementos de Castlevania E por que eu não considero Castlevania com elementos de Souls-like? Simplesmente pelo fato de que os elementos de Dark Souls estão aparecendo constantemente dentro do jogo E os elementos de Castlevania são bem escassos em relação aos jogos concorrentes Nós não temos mapas, por exemplo, e também não temos habilidades que a gente desbloqueia para acessar novas áreas É tudo feito de desbloqueio por espécies de chaves ou artefatos para abrir portas Nosso personagem não adquire várias habilidades conforme a sua gameplay Na história inicial do jogo conta sobre o seu personagem, o Sorrow, que selou um contrato com a morte Assim você deve destruir a fonte da imortalidade Que está tornando vários seres imortais e isso pode atrapalhar o fluxo do mundo Então o jogo já te dá uma explicação do porquê que você morre e do porquê que seus inimigos também voltam Depois que você descansa numa estátua que serve como uma espécie de fogueira no jogo A história é contada um pouco mais clara que Dark Souls, mas ainda muita coisa é revelada por itens e tomos que você coleta Que contam mais a história do chefe e da ambientação acerca do local Os NPCs também contam um pouco da história e são personagens de certa forma interessantes, assim como Dark Souls E partindo aqui para os prós e encontras, nós vamos começar aqui de forma alternada E o primeiro ponto totalmente positivo do jogo está ao seu cenário, a sua ambientação E eu poderia englobar isso aqui como o visual, o mapa, a trilha sonora e a dublagem Além dele ter legendas em português O visual do jogo está praticamente incrível, é muito bonito, é muito caprichado O mapa da forma que ele é construído, se interligando totalmente é muito bem feita E ele tem um sistema interessante que serve como uma espécie de fast travel Que você viaja usando seu cavalo por um túnel subterrâneo E esse túnel se interliga em vários locais dos mapas E você vai abrindo ali a Thales e você consegue navegar tudo pelo túnel de uma forma muito mais rápida A trilha sonora é um dos pontos mais positivos do jogo Linda e muito bem feita, muito bem encaixada E a dublagem, embora não todos os personagens tenham dublagens Os que tem são no nível ali quase de Dark Souls Uma dublagem muito bonita e muito caprichada Aqui estamos, juntos, nessa roca solitária Temos um santuário no mapa, igual o Firelink Shrine E a gente reúne todos os NPCs e uma loja E NPCs que são interessantes E falando de tudo isso, nós temos o primeiro contra Que seria, basicamente, os menus Os menus tendem a parecer muito com Dark Souls no seu visual Só que ele não é nada funcional É uma das piores coisas, na minha opinião Não dá pra usar item direto do inventário Ou seja, se você quiser utilizar um item que tire veneno Você tem que equipar o item nos atalhos rápidos Sair do menu e apertar o botão de atalho rápido para poder usar o item Coisas que são muito fáceis de ser implementadas Tem bugs ali nas habilidades Eu desbloqueei uma habilidade que tem na árvore de habilidades Eu vou falar um pouco dela mais pra frente E essa habilidade, ela se multiplicou Ocupando todos os espaços das habilidades Eu não podendo comprar mais nenhuma O remapeamento de teclas é um desastre Se você tirar e colocar o controle As teclas voltam pro padrão E eu, particularmente, eu gosto de remapear teclas Visto que o ataque do jogo é no X Então, eu gostei de remapear Pra atacar no RB, igual o ataque no Dark Souls, por exemplo Só que, toda hora, tiro e coloco o controle As teclas resetavam E fora que ele não muda na interface Se, por exemplo, na interface aparece ali Que embaixo é o Y pra usar um item Se você muda essa tecla pra B, por exemplo O Y continua, mesmo você apertando o B Então, coisas fáceis ali na interface mesmo Que eles podiam modificar Conforme você mapear essas teclas Então, pra quem mapeia a tecla Vai passar um pouco de estresse Ah, o menu também Você não pode comparar a força das armas Você tem que ir na arma e olhar E ir na outra arma e olhar, tá? Um dos melhores pontos, com certeza, do jogo É estar em relação aos seus chefes Os chefes são variados São difíceis Tem um design muito legal E você pode fazer revanche contra eles Em geral, os chefes foram muito bem trabalhados E parece que foi o foco da produtora nesse jogo O design deles são diferentes Eles possuem mecânicas de diferente de lutar Eles possuem, inclusive, um contador de morte Cada vez que você morre, aparece um contador ali Pra te deixar mais pé da vida Eles são bem complicados Principalmente os chefes mais finais Embora em alguns momentos os chefes tenham muita vida Às vezes deixando a batalha um pouco longa Em geral, eles são desafiadores e interessantes E o legal é que o fato de você morrer no jogo Ele ativa algumas pequenas cenas Alguns pontos da história E você morrer e voltar O chefe, ele percebe, né? Que você morreu e voltou Que você é imortal E isso ativa falas novas em alguns chefes E comenta o fato de você morrer e conseguir voltar O que é bem legal Você pode fazer uma revanche nos chefes Que o chefe volta mais difícil Com um ataque mais forte E com movimentos totalmente diferentes E mais fortes que os anteriores Então dá pra ver o capricho no chefe Fora que se você matar eles nesse modo revanche Você ganha aí itens bons E itens que ajudam bastante o seu personagem Entretanto, enquanto os chefes são variados Faltam algumas variedades no jogo Em outros requisitos Como, por exemplo, os inimigos Os inimigos do início Eles parecem ser bem variados Mas conforme você vai avançando Nos mapas mais à frente Você vê que eles começaram a reaproveitar Muitos inimigos dos outros mapas E acabam aparecendo pouquíssimos inimigos novos Que você vê Então acaba que Lá no mapa final, principalmente Todos os inimigos são os inimigos Que você já viu Não tem um inimigo novo pra você enfrentar Então acaba que Fica um pouco maçante Em questão de variedade de inimigos Armas também foi uma coisa Que me decepcionou bastante Porque parecia ter uma grande Variedade de armas Mas nós temos 10 tipos de armas Que começam com cada classe que você escolhe Claro que cada classe que você escolhe Você pode fazer a sua build E mudar o estilo de arma que você vai querer usar Mas 10 tipos de armas Tudo bem Poderia ter várias variações Vários designs diferentes dessas armas Mas apenas com as variações Mas juntando tudo dá 20 tipos de armas Então por exemplo Foice Existem só dois tipos de foice no jogo Espada grande Só tem uma espada grande no jogo Que é a espada que você começa Não tem outra Então isso é muito triste Um jogo que tenta se inspirar em Dark Souls Simplesmente ter pouquíssima variedade de armas Com movesets diferentes Armadura também Você encontra São apenas capacete Bota E capa E elas não mudam a aparência do seu personagem Então Também é outra coisa Que eu particularmente não gostei tanto Mas não chega a incomodar O próximo ponto positivo aqui São as mecânicas que ele tem Que é um pouco diferente De Castlevania e Dark Souls Ele não faz 100% Ctrl C Ctrl V Embora a aspiração Seja 100% Clara A Dark Souls A gente tem diversas referências A Dark Souls A própria morte Fala de você brincar De ter que tocar dois sinos Para poder abrir a porta Coisas que acontecem em Dark Souls Tem uns bichinhos que lembram Aqueles cristais Aqueles lagartinhos de cristais De Dark Souls Que quando ele te vê Ele sai correndo E se você matar Esses bichinhos pequenininhos Ele dropa pedras de upgrade Para você fazer upgrade nas armas E tem diversas e outras Se você prestar atenção Referências a Dark Souls Só que ele também sai Dessa mecânica Totalmente igual a Dark Souls E uma coisa que ele faz É com as penas Você tem penas Que funcionam como se fossem Estas fleques Ou poções Que enchem suas vidas Só que conforme você vai Progredindo no jogo Você pega penas diferentes E essas penas aumentam mais a vida E dão as vezes Um atributo extra Por exemplo Se você usou uma pena Ela além de encher a sua vida Em 500 pontos de vida Ela também te dá Ataque aumentado Por 10 segundos Por exemplo Você tem habilidades Que você pode comprar Com NPCs Cada habilidade aí Você pode usar Com um tipo de arma E você também tem Uma árvore de habilidades Que lembra um pouco Os sistemas ali De hack and slash E você pode escolher os caminhos Você consegue upar Essas habilidades A cada chefe que você mata Você ganha um orb Então você vai upando As habilidades conforme você mata Os chefes Entretanto Ele tem um sistema Que pode ser pouco punitivo Para alguns Mas ele não deixa o jogo Mais fácil Pelo menos eu não achei Eu continuei sofrendo Em algumas partes Que acontece o seguinte Quando você morre Você não perde Os seus fragmentos Os seus shards Que são as almas do jogo Você perde as suas penas Na verdade você perde Uma pena Por lugar que você morre Então vamos supor Que você tem 5 penas Você morreu no chefe A pena cai E você fica com 4 penas Você vai para outro chefe E morre A pena cai E você fica com 3 penas Você pode voltar Nesses lugares E recuperar as penas Mas se você não lembrar Onde elas estão Você pode recuperar Todas essas penas Gastando as suas almas Ou shards E acaba que você não tem Aquele sentimento de risco Igual você tem de Dark Souls Que está sempre perdendo As suas preciosas almas Você perde uma pena E você consegue recuperar Facilmente E não tem grande preocupação Em relação a isso Mas isso não deixa O jogo mais fácil E continua sendo difícil E é uma mecânica Diferente de Dark Souls Que eu particularmente Não achei ruim E agora vamos para O último ponto negativo Que mais pesou E o que mais está sendo reclamado Pela maioria dos jogadores É que é o sentimento De um jogo incompleto O jogo Ele foi feito às pressas Eu não sei se foi culpa Da Adult Swim Que está distribuindo o jogo Que deu um prazo Para os desenvolvedores Mas se você ver O trailer de 2015 E jogar o jogo Você vai ver que basicamente Nada que tem naquele trailer Está contido no jogo Muita coisa Que era para vir no jogo Foi cortada E isso para mim A única explicação É a pressa de liberar o jogo Você sente que o jogo É incompleto Você sente que falta Mais áreas opcionais Para você explorar Mais atalhos Para você liberar O menu Que foi uma das coisas Que eu critiquei Dá para ver que foi um menu Que foi uma das últimas coisas Feitas ali Implementado totalmente Com pressa O mapa final Inclusive Tem uns inimigos Que eles colocam E uns chefes Que parece que foi feita Apenas para encher linguiça Para poder Você terminar um pouco Mais lento Então a sensação De mais volume Dentro do jogo De um sistema de upgrade Melhor Um pouco mais complexo Uma árvore de habilidade Um pouco mais planejada Você parece que está jogando O tempo todo Um early access Ou um beta É muito estranho E temos vários outros problemas Em relação a problemas De bugs Que eu relatei Do menu clonar As habilidades Por exemplo Problemas em telas Com 120 hertz Por exemplo Dando problema Você inicialmente Você tem aquela imersão No jogo Mas depois você começa A sentir falta De algumas coisas É muito estranho Essa sensação Que o jogo me deu Embora seja um jogo Extremamente divertido Como fãs de Dark Souls Provavelmente vocês vão Curtir muito o jogo As referências Que eles tentam colocar Em Dark Souls A inspiração grande De Dark Souls Vai atrair sim Os fãs de Dark Souls Mas essa sensação Infelizmente Esses bugs Atrapalha um pouco o game E deixa ele Muito mais grandioso Do que ele poderia ser Devs Gambit É um jogo interessante É um jogo bom Você provavelmente Vai curtir muito Devs Gambit Se você não se importar Tanto e não ficar Tão estressado Com bugs Tem até bugs De queda de FPS Que atrapalham Alguns momentos Mas são coisas Que provavelmente Eles lançaram Na pressa E vão deixar Para corrigir Em patches futuros Coisas que eu Particularmente Não aprovo muito Mas ainda assim Foi um jogo Que me divertiu Ele dura mais ou menos 10 horas de gameplay 10, 11 horas de gameplay Depende aí das quantidades De mortes Que você sofrer Ele tem uma história Que eu particularmente Achei boa Ela foi um pouquinho Previsível para mim Mas em geral O desfecho dela É bom É interessante E eu gostei do tema Que ele aborda A imortalidade E algumas falas De NPCs Que falam sobre a imortalidade É muito legal De se ver É muito interessante E você fica um pouco Preso à história Mas em geral É isso Essa daí é a minha opinião Em relação ao Deaths Gambit Eu quero saber a opinião De vocês Quem jogou aí Se sentiu o mesmo sentimento Que eu Desses contras aí Que eu apontei Que infelizmente Pesa um pouquinho no jogo Em relação ao fato De ele ter sido apressado Se desse mais um ano Por exemplo De desenvolvimento para o jogo Com certeza Sairia uma coisa Muito melhor Mas vamos ver daqui para frente Se eles vão lançar DLCs Se eles vão lançar Mais coisas Conforme o jogo Vai progredindo E espero que Se os desenvolvedores Forem lançar mais coisas Para frente Que lance gratuito Porque É meio complicado A gente pagar Por coisas extras Que deviam estar incluídos No game principal Mas Só o tempo dirá isso aí Então Esse daí é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo E se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Para acompanhar meu conteúdo Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E fui E aí E aí